O time está unindo em torno do Marcelo, o Henrique fala sobre isso. A gente tenta fazer dentro de campo o melhor para corresponder, vencendo e às vezes não aparece. Então, ele como ser o comandante, é claro que o peso maior é nele, mas nós jogadores temos a parcela de culpa também, junto com ele. Todos nós sabemos das nossas competências, das nossas qualidades. Então, a gente vai buscar isso com tranquilidade, confiança, para que a gente faça o melhor e venha trabalhar. Tá aí, trabalho é o nome do time agora, né, Serginho?